E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Facebook, hein? Você sabia que na configurações do Facebook tem a opção liberar espaço? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF. Eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Já com o Facebook aberto, você vai no barra superior. Do lado direito tem três risquinhos. Clica nele. Aí você vai subir na tela. Aqui embaixo, hein? Limpeza de espaço, ok? Aí você seleciona limpar tudo. Então, você selecionando tudo, você vai, no caso aqui no meu, vai estar consumindo 18,68 MBs. Remova os arquivos de cache desnecessários para economizar espaço no seu telefone. Então, essa limpeza é só exclusivamente no app do Facebook, né? Ele não vai excluir as fotos e os vídeos que estão baixados no seu celular. Vamos lá? Sucesso na limpeza. É isso aí pessoal. Muito simples, fácil e rápido você liberar espaço no seu aplicativo do Facebook. Beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e inscreva no canal, hein? É nóis na lã. Fui!